Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o doutor Júlio Vosetti, ginecologista especializado em fertilidade e hoje nós vamos conversar ao respeito de reserva ovariana. Aqueles fatores, aquelas características que nós vamos avaliar nas mulheres para saber se a quantidade de folículos ou a expectativa durante uma estimulação para engravidar, vamos conseguir mais ou menos folículos. Qual será a expectativa que essa mulher vai ter de chegar na menopausa? Será antes? Será depois? Tudo isto vamos discutir agora e quero passar para vocês meu conhecimento de uma maneira simples para que vocês possam entender realmente o que significa reserva ovariana. Muito obrigado a todos que estão acompanhando aí, vejo vocês aqui ao vivo, estamos em algum lugar também um pouco mais difícil, boa noite, boa noite pessoal para todos que estão aí nos acompanhando, estamos com problemas para iniciar, está chovendo, então está um pouco difícil para todos que estão aí. Boa noite Paula, Mari, Márcio, um grande abraço para todos vocês. Infelizmente, está chovendo muito aqui, então por isso não estamos conseguindo entrar tanto no YouTube como no Instagram. Uma pena, eu vou colocar aqui só. Olá pessoal do Instagram, tudo bem? Nós já estamos ao vivo, peço para vocês entrarem, estamos aqui no... onde que nós estamos ao vivo? Estamos no Facebook, sem nenhum problema, hoje YouTube e Instagram não estão funcionando. Muito bem pessoal, vamos ver se consegue funcionar aí. Mas bom, fico muito feliz de que todos estão aí acompanhando, infelizmente vamos ficar sem YouTube hoje, nem o Instagram, mas queria compartilhar para vocês o que significa reserva ovariana. Reserva ovariana é aqueles folículos que vocês têm em diferentes estádios e que nós conseguimos medir através de três, de três marcadores principalmente. Então, quero que vocês vejam, quero que vocês me contem de onde que vocês são, está aí o pessoal, Gabriela, Marcelo, Tamiris, Greise, muito, muito obrigado por todos que estão aí. Estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Boa noite, boa noite para todos vocês. Valmir, Grazi, Marcelo, o senhor está de parabéns pelo seu trabalho, muito obrigado. Me contem de onde vocês são e se estão me ouvindo bem? Muito bem, de São Vicente, aí a Márcia. Fazer uso de indutor e não sentir nenhum efeito colateral, como cólicas, inchaços, etc. É possível fazer indutor? Sim, Tamiris, é possível. Está longe a sua voz. Estou com microfone só, eu sou do Rio de Janeiro, Maringal, ouvindo bem? Vou falar mais alto para ver se vocês conseguem ouvir, mas estou até com microfone, não sei se está aqui, talvez não esteja funcionando tão bem. Mas, bom, está ótimo o áudio, acho que alguém precisa aumentar o volume, então, o som está ótimo, o Botucatu, se chega até o Botucatu e está ótimo, é porque estamos muito bem. Pessoal, peço para vocês compartilharem. Hoje, eu não entrei na minha página, então, peço para vocês fazerem esse trabalho, que compartilhem, compartilhem nos grupos. Quem participa do grupo do Bate-Papo da Fertilidade, peço também que compartilhe aí, porque eu não consigo compartilhar agora. Muito obrigado, Ludmilla, de Uberlândia, Mariana, Simone, que estão todos entrando aí. Ótimo, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite para todos vocês. Sim, façam, compartilhem. Muito obrigado, Paula, muito obrigado a todos pelos likes. Compartilhem nos grupos, compartilhem nos grupos de tentantes, compartilhem em seus grupos do WhatsApp. Essa ajuda que vocês me dão, se dão seus likes também. Bom, queria conversar com vocês hoje ao respeito de reserva ovariana. Coloquei reserva de folículos para vocês entenderem um pouco mais fácil o que isto significa. Por quê? Porque não todos vamos entender ou vão procurar reserva ovariana. A reserva de folículos quer dizer aqueles folículos que nós vamos estar esperando que possam crescer durante um tratamento de fertilidade. Ah, doutor, mas isto não serve para saber como está a minha expectativa de gravidez de maneira natural? Sinceramente, ela serve para dizer quanto tempo eu tenho e se eu estou com uma reserva ovariana normal, se eu posso continuar tentando de maneira natural ou se eu preciso investir em algum tratamento para aumentar a velocidade ou aumentar as chances e possibilidades de gravidez. Muito obrigado. Então, vamos lá. Quais são os principais marcadores de reserva ovariana? São três. E o principal e mais fácil é a contagem de folículos antrais. Vamos colocar aqui. Folículos antrais. Antrais. Quais são os folículos antrais? Os folículos antrais são aqueles folículos que vocês têm no começo do mês que estão preparados para crescer, que são estes aqui. Aqui nós temos um desenho de um ovário e vamos ter folículos que são bem pequenininhos, que são aquela reserva que nós temos de nossa vida desde que as mulheres nasceram. Depois nós vamos ter os folículos que se chamam pré-antrais, que são uns que nós não conseguimos ver. E depois nós vamos ter os folículos antrais, que são aqueles pequenos folículos visíveis no começo do mês. Muito bem. Ou? Muito bem. No YouTube parece que não tem chance hoje. Está chovendo muito aqui em Campinas e acho que quando chove a internet não chega tão fácil. Mas, bom, boa noite Adriana. Um grande abraço para você, um abraço para o Vera também. Um grande abraço, Vera, há tanto tempo. Muito bem. Vou só... Perfeito. Vou só fechar aqui. Ótimo. Então, foi contagem de folículos antrais. Como se faz a contagem de folículos antrais? A contagem de folículos antrais se faz com ultrassom. Vamos colocar um ultrassom transvaginal. Transvaginal. Esse ultrassom transvaginal vai nos dizer se nós temos mais ou menos uma quantidade de folículos dentro do esperado para a idade. O que quer dizer... O que quer dizer dentro do esperado para a idade? Vamos ter mulheres que vão ter, por exemplo, 43 anos e nós vamos ver só uns 3, 4 folículos. Para essa idade, são poucos. Vai ter uma reserva ovariana baixa, mas para a idade está normal. Quando nós temos 30 anos e vemos só 3, 4, 5, esta quantidade de poucos folículos, 3, 4, 5, para uma mulher de 30 anos, vai ser menos do normal. Então, ter um médico especialista em fertilidade, em quem vai ter a experiência, né? E que vai ter uma experiência em saber se está com uma quantidade normal ou não. Quando o senhor indica uma recepção de óvulos, porque 6 fives sem sucesso, já estou com 39, embriões com muita fragmentação. Então, Eliane, não existem padrões para decidir, por exemplo, baixa reserva ovariana. Até estive hoje avaliando um trabalho muito importante, onde ele discutia... Vamos ver esse trabalho. maximizando a utilidade clínica do hormônio, do teste do hormônio antimuleriano. Aproveitando ao máximo, clinicamente, o teste do hormônio antimuleriano. Uma das coisas que diz aqui, o hormônio antimuleriano não serve, não serve para a gente definir que essa mulher não vai ter óvulos de qualidade. Isso é importantíssimo. Não podemos dizer que não vai ter óvulos de qualidade por causa de um hormônio antimuleriano baixo. E não podemos dizer que ela não pode engravidar de maneira natural. Então, isso é super importante. A definição para quando não vai tentar mais com seus óvulos tem que ser do teu médico, que ele conheça o teu caso. Não é só o óvulo, senão o óvulo e também os espermatozoides. Mas muito bem. Então, falamos de folículos antrais, que é o primeiro marcador mais fácil e mais barato. Depois nós vamos ter o segundo marcador, que é o FSH de segundo ou terceiro dia do ciclo. O FSH, que é o hormônio estimulante dos folículos, no segundo ou terceiro dia do ciclo. O que significa isto? O hormônio folículo estimulante, ele reage segundo a quantidade de folículos que eu tenho para crescer nesse mês. Eu posso ter uma quantidade menor e meu cérebro, ele vai dizer, olha, tem poucos folículos. Será que não é bom a gente aumentar o FSH e passar de 9, 10, 11? Sim. Nesse momento, a gente tem um sinal de que possa estar fora do normal. Mas, no final desse bate-papo, nós vamos entender quanto pesa esse FSH. Qual é, diríamos, a eficiência do hormônio folículo estimulante para realmente dizer se eu tenho dificuldades ou não. Será que se eu tenho o FSH normal, eu posso dizer que estou normal? Que meu ciclo está normal e que minha reserva variana é normal? Bom, isto nós vamos ver agora, depois de ver e no próximo quadro vocês vão entender realmente por que, às vezes, o FSH pode não ser tão bom. E os folículos antrais, eles são muito importantes também, mas não necessariamente também é perfeito. Nenhum tipo de exame é perfeito. Bom, e o terceiro aqui vai ser o hormônio antimuleriano. Hormônio antimuleriano. Hormônio antimuleriano. Hormônio antimuleriano, ele é um exame de sangue. Não é um ultrassom, né? Este aqui, o FSH também é de sangue. Ele é feito no segundo ou terceiro dia. O hormônio antimuleriano, ele muda? Muda, muda se eu faço no começo, depois, no meu ciclo? Não. Hormônio antimuleriano, o importante que ele tem é que ele é bastante estável. Mas cuidado, ele é estável. Ele é, estou vendo para vocês conseguirem enxergar tudo. Ele é estável, mas não é também perfeito. Nenhum desses três é perfeito. Mas, o FSH, por exemplo, tem que ser só no segundo ou terceiro dia. O hormônio antimuleriano, ele é em sangue e não tem dia para fazer. Então, o hormônio antimuleriano pode ser em qualquer momento. Me disseram hoje que o FSH marca realmente somente o hormônio antimuleriano. Hum? E o médico me pediu mais FSH e é seis. Será que é ruim? Não, Simone, vamos avaliar tudo isto. Marina, boa noite para você. Fernanda, boa noite. Jaqueline também, um abraço. Então, não entendi. Me disseram hoje que FSH marca realmente somente o hormônio antimuleriano. Hum, não entendi muito bem, mas tudo bem. Então, vamos lá. Da onde que é produzido o folículos antrais? Folículos antrais, eles podem mudar muito e nós vamos avaliar nos primeiros dias do ciclo. Segundo, terceiro, quarto, quinto. O médico que tem especialidade, que é especialista, ele mais ou menos vai entender a grande vez. Em qualquer momento do ciclo, o médico especialista, ele vai ver realmente se tem folículos a menos ou folículos a mais. Para ele não é tão difícil entender isto. Mas, por quê? Porque ele vê e conhece todas as pacientes em diferentes momentos do ciclo. Quando nós temos... Então, os folículos antrais vão ser estes que teu médico pode pedir no ultrassom, no começo do ciclo. Depois ele vai ver e vai ver que temos 30 anos e talvez só 4 ou 5. Isto vai ser menos. Se nós temos 40 anos e temos 15 folículos, vai ser mais do normal. Mas, não é para utilizar só um desses aqui. Muito bem. FSH, nosso cérebro vai ser, então, o segundo marcador que a gente utilizou e que também ele feito em sangue. Segundo, terceiro dia, quando está abaixo de 10, é considerado normal. Então, menos de 9 ou 9 até 9 é considerado o FSH normal. Mas, tem que ser feito no segundo ou terceiro dia. E, se você vai falar com um especialista, ele sempre vai te pedir estradiol também. Por que o estradiol? Porque o estradiol é um fator que pode confundir. Se você tem folículos grandes, já no segundo ou terceiro dia, teu FSH vai ser sempre normal. E você vai ter, talvez, um ciclo muito curto de 22, 23 dias. E isto vai confundir. Então, confundindo, isto vai ser, o FSH é facilmente de confundir. Por exemplo, aqui me perguntam, a Mari tem 36 anos, 10 folículos, hormônio antimuleriano de 0,6, FSH de 9, é muito ruim. O hormônio antimuleriano é o que vai nos dizer, mais ou menos, qual é a expectativa que nós temos. Por que? Assim como eu falei, nós podemos ter um hormônio antimuleriano baixo e o FSH normal. Então, vamos agora com o hormônio antimuleriano. Assim, depois, podemos passar nessa fase onde eu vou explicar para vocês a relação entre FSH e hormônio antimuleriano. Estes são os folículos que vocês têm quando vocês nascem. Desses folículos, alguns conseguem passar, mas muitos deles vão se perder. Então, muitos desses folículos vão morrendo, eles vão se perdendo. Alguns vão passar e morrem. Então, vamos ter aqui uma grande quantidade que vai diminuindo quando vai passando de estágio. Este segundo estágio vão ser folículos pré-antrais e é daqui onde nós vamos ter a secreção. Esses aqui não produzem hormônio antimuleriano. São folículos que estão dormindo, diríamos, sem nenhum estímulo. E esses já começam a produzir hormônio antimuleriano. O hormônio antimuleriano é produzido não pelos todos os folículos que você tem, senão por essa segunda fase onde passam só alguns, que são os que vão depois amadurecer para os folículos que são os antrais, que são os que a gente pode pensar aqui. Então, vamos lá. Dos folículos que temos aqui em pré-antrais, só alguns vão passar e são bem menos. Muitos vão se perder também. Outros vão passar e vão se perder e só alguns vão passar para frente. Objetivo natural. Isto aqui seria hormônio antimuleriano, isto seria os folículos e os folículos que produzem hormônio antimuleriano são estes daqui. Objetivo do nosso corpo é ter um folículo ovulando. Vamos ter esses folículos antrais, mas vai ser um que vai ter o óvulo que vai romper e vai conseguir ovular para ser fertilizado pelo espermatozoide. Só um único. Um. Mas, o que acontece? Por que eu quero saber se meu hormônio antimuleriano é maior ou menor? Porque o hormônio antimuleriano, ele vai vir destes e destes. E se eu aqui tenho, por exemplo, 15 folículos antrais, eu posso estimular eles, não para ter um, senão para ter 10 ou 15. E é aí onde o hormônio antimuleriano vai me dizer, doutor Júlio, eu estou dentro da faixa normal. Essa paciente que eu pedi o exames de sangue, que tem o FSH normal, que tem o número normal de folículos antrais, se ela tem um hormônio antimuleriano normal, eu sei que eu vou estimular ela e ela vai ter uma resposta normal e podemos conseguir de 10, 15 óvulos, até 20 folículos é dentro do normal, mas nós vamos querer de 10 a 15 óvulos maduros como ideal numa fertilização in vitro convencional. Muito bem, então, Lucineia, um grande abraço, Ana Paula, um abraço para todos vocês. Qual o valor do FSH normal para uma mulher de 41 anos? Diz a Adriana. Depois dos 41 anos, em geral, o FSH já passa de 10. Tenho 36 anos, tenho uma filha de 11 anos e não consegui engravidar do segundo filho, o que fazer? Consulte o especialista. Boa noite, Graciela, Ana Paula, Lucineia. Um grande abraço. Muito bem, então, hormônio antimuleriano me fala destes folículos, não me diz quantos eu tenho para toda a minha vida, mas ele me diz, secundariamente, se eu tenho um hormônio antimuleriano normal, é porque eu tenho uma reserva mais ou menos normal e aqui deve ter uma quantidade normal me esperando para engravidar. Mas tem muitas vezes que a paciente diz, eu tenho 41 anos, tenho ciclos regulares de 28 dias, meu FSH está em 9, que ainda é normal, por exemplo, meu FSH está em 9, abaixo de 10 é normal para mulheres menores de 40 anos, mas imagina que essa mulher ainda tem um FSH de 9 em ciclos regulares. Fui no ginecologista, ele me falou, eu estou, senhora, a senhora está com FSH normal, tem ciclos regulares, não tem nada de que se preocupar. Sinceramente, o principal fator para a gente considerar é a idade, porque isto, por mais que eu tenha o hormônio antimuleriano, o FSH, folículos antrais, o mais importante é a idade como expectativa de chance de gravidez. Mas, eu posso ter uma reserva ovariana baixa, que seria abaixo de 0,8, 0,8, já seria considerado que eu vou ter uma baixa reserva, uma baixa resposta à estimulação. Então, talvez, meu ginecologista, se ele não pede o hormônio antimuleriano, ele pode se confundir, acreditando que ter ciclos regulares em ter FSH menor do que 10 possa ser normal e possa ter uma expectativa de gravidez alta, como se fosse uma mulher de 32 ou 33 anos. É aqui o erro que nós precisamos levar muito em consideração, porque muitas mulheres vão ter um FSH normal, ciclos regulares e o hormônio antimuleriano pode estar alterado. Aqui as meninas perguntam, qual o melhor exame para fazer? Os três são importantes, mas um dos mais estáveis é o hormônio antimuleriano. Doutor Júlio, eu fiz antimuleriano ano passado, estava com 37 anos, deu 5 devido à minha idade, é muito baixo. Não, 5 é... Ah, não, deu 1,5. Esse mês fiz no período ovulatório e deu 5 devido à minha idade, é muito baixo. Não. Em um dos pontos que nós temos que ver e que vamos ver agora é, existe variabilidade? O hormônio antimuleriano é chave? Ou seja, eu fiz um hormônio antimuleriano, e isso é a realidade que eu terei na minha vida? Não, e agora, daqui a 5 minutos, 10 minutos, nós vamos começar a falar de como são as variabilidades, as variações que nós podemos ter no hormônio antimuleriano. Então, o mais importante para considerar é o que se chama a clínica. Se nós vemos que a mulher tem um número normal de folículos antrais, o FSH está normal, o hormônio antimuleriano está mais ou menos, e ela responde de maneira normal, não me interessa o hormônio antimuleriano, o hormônio antimuleriano é chave de sangue, mas é extremamente difícil ter ele padronizado. E até neste trabalho, ele começa dizendo, está tudo grifado, por quê? Porque ele começa dizendo, nós queremos buscar um exame que seja o padrão, que nos ajude a dar as melhores guias, para a gente entender o que é o melhor para esse paciente. Mas, a variabilidade entre laboratórios é extremamente importante, é muito grande, dois, três, quatro laboratórios, eles podem fazer diferente, o resultado é diferente, o padrão deles de normalidade é diferente. Existem pelo menos quatro tipos de kits, kits são aqueles kits de reativos, para saber qual é o resultado do antimuleriano. Se existem quatro kits, este não me dá o mesmo resultado do que este, do que este, do que este. E então, vamos entender um pouquinho a mais o que significa isto de FSH entre segundo e quarto dia comparado com o hormônio antimuleriano. FSH entre segundo e quarto dia por hormônio antimuleriano. O que significa isto? Será que é a mesma coisa, o hormônio antimuleriano, do que o FSH? Então, nós vamos ter aqui mulheres de idade de 35, menos de 35 anos, prestem muita atenção nesta fase, porque é extremamente importante para vocês entenderem, para vocês entenderem um fato muito bom ao respeito do que significa o FSH, e o que significa hormônio antimuleriano. Então, aqui nós colocamos mulheres de 30, e tudo isto é um trabalho científico, mulheres de menos de 35 anos, 35 a 37, 38 a 40, 41 a 45. Percentagem, 10%, 20, 30, 40%. Isto o que quer dizer? FSH são as vermelhas. Estas são a quantidade de pacientes que tiveram alterações e que parecia que o FSH estava normal. E aqui nós vamos ter o hormônio antimuleriano. E quantas daquelas que tinham o FSH normal tinham o hormônio antimuleriano realmente alterado. Então, são mulheres que aqui, de todas as idades, nunca passou de 10% a quantidade de F, as quantidades de mulheres que tinham o FSH alterado. E aqui nós temos 2.500 mulheres, 1.000 mulheres, 1.000 mulheres, 777 que foram avaliadas. Então, tivemos, por exemplo, aqui, 10% das mulheres tinham, um pouco menos, 5% das mulheres tinham o FSH alterado e o hormônio antimuleriano estava quase em 10% alterado. Exatamente igual. Então, quando eu tenho menos de 35 anos, se eu tenho o FSH normal, o mais provável é que eu tenha minha reserva valerina normal. Quando eu tenho de 35 a 37 anos, mulheres que parecem, a Simone perguntou uma coisa, mas Simone, não tem nada a ver a pergunta isso de trombofilia, tá? Desculpe pela interrupção. Mulheres de 35 a 37 anos que parece que elas têm uma reserva ovariana normal pelo FSH, 20% delas, 20% vão ter uma reserva ovariana anormal, ou seja, abaixo do esperado. ainda, então, de 5 mulheres de 35 a 37 anos que estão com o FSH normal, que foram no ginecologista, fez, doutor, eu tenho minha reserva ovariana normal, vou fazer um tratamento, gostaria de saber se meu ciclo está normal. Tenho ciclos regulares, o FSH tem 8 de 5 mulheres que o ginecologista ou o especialista falou está tudo normal, uma tem baixa reserva ovariana e não sabe. Por quê? Porque o FSH não coincide em 100% das vezes quando temos 35 a 37 anos. e quando nós estamos com 38 a 40 as alterações se mantêm do FSH menos de 10% talvez vão ter tudo normal, desculpa, menos de 10% vão estar com o FSH alterado, mas vão estar normais de 4 mulheres de 38 a 40 anos de 1 de cada 4 mulheres ou seja, 25% vai ter uma baixa reserva ovariana. Então meninas, isto é importantíssimo porque eu recebo muitas mulheres que chegam no meu consultório vão fazer uma fertilização in vitro temos uma reserva ovariana abaixo do normal e isto acontece porque uma de cada 4 mulheres que chegaram com FSH normal, com ciclos menstruais normais, menstruação normal, tudo normal, uma de 4, ou seja, uma delas vai ter baixa reserva ovariana. O hormônio antimuleriano vai estar alterado. E o que acontece quando nós passamos dos 40 anos? Então eu posso ter 3 mulheres de 40 anos tentando engravidar fazendo os exames de FSH tendo ciclos normais de 3, uma delas vai ter uma baixa reserva ovariana e vocês vão estar acreditando que o ciclo está normal, o FSH está talvez abaixo de 10 ou perto de 10, o que é normal para depois dos 41 anos também seria normal, não é o mais desesperado, mas pode acontecer de estar normal e realmente ter uma reserva ovariana, uma das 3 mulheres vai ter uma reserva ovariana alterada. Então, podemos confiar no FSH, o FSH de 8 aos 47 anos é normal? Sim, não é normal, realmente aos 47 anos nós estamos muito perto da menopausa que é esperada entre os 45 e os 50 anos, então o FSH a essa idade em geral é muito mais alta, tudo depende da reserva ovariana. Então, seu médico vai ter que avaliar e definir realmente qual é o melhor tratamento ou a expectativa que vocês podem ter. Muito bem, meninas, todas as perguntas que vocês quiserem fazer podem fazer, o mais importante daqui é entender que de 10% menos de 35 anos podemos confiar tranquilamente no FSH mas quando chegamos aos 37, 38, mais de 40 já passa de 20%, ou seja, já é mais do que uma a cada cinco vai ter reserva ovariana ainda com FSH normal com ciclos regulares. Eu posso fazer uma fertilização in vitro, posso ter um resultado abaixo do normal, então se temos abaixo do normal realmente precisamos ver o nosso hormônio antimuleriano, por quê? Porque talvez acreditávamos que estava tudo bem mas não necessariamente era assim. Então, quais são os pontos mais importantes para entender o hormônio antimuleriano? Hormônio antimuleriano, né, hormônio antimuleriano quando está dentro da faixa normal não nos preocupa, nos dá uma tranquilidade de que a estimulação que nós vamos fazer numa fertilização in vitro vai ter uma resposta dentro do normal, claro que existem muitas mudanças, né, muitas variações que vamos ver agora há pouco, mas estamos mais tranquilos de que tudo pode estar dentro do esperado. quando nós temos uma hormônio antimuleriano abaixo do normal e isto pode ser o hormônio antimuleriano relativamente abaixo, ou seja, eu tenho 29 anos e tenho o hormônio antimuleriano de 1.5. Temos que prestar atenção porque 1.5 para 29 anos é relativamente mais baixo do normal, talvez pode nos dar uma resposta com uma resposta coloquei aqui resposta baixa, né, uma baixa resposta ou e também nos indicar uma baixa reserva. Em geral, o que esperamos ter acima de 0.8 e quando é bem baixo é 0.8 o ponto de corte para dizer nós vamos ter uma resposta bem baixa isto significa menos de 8 ou 6 óvulos maduros. Mas já vamos ver no próximo slide também, no próximo gráfico o que significa tudo isto, né, hormônio antimuleriano normal ótimo, hormônio antimuleriano baixo me indica que vou ter uma baixa resposta, baixa quantidade de óvulos por mais que estimule muito, não vou ter uma resposta alta e a reserva de folículos, ou seja, a quantidade que está aí me esperando para eu menstruar durante anos e anos vai ser menor do normal e talvez eles possam acabar mais rápido do normal e aqui eu tenho que prestar atenção de doutor eu posso esperar mais dois anos se eu tenho um hormônio antimuleiro de 08 não é o ideal o ideal é você fazer cuidados com o teu especialista para que ele te cuide que você não perca tempo e que consiga engravidar quanto antes sobretudo se precisamos que desejamos mais do que uma gravidez e quando temos hormônio antimuleiniano alto hormônio antimuleiniano de 4 5 6 isto está associado a pacientes que tem ou ovário policístico PCOs policístico ovário ou síndrome de ovário policístico tá bom ou quando temos também possibilidade de risco da estimulação de hiperestímulo ovariano e aí me perguntam 33 anos 1.79 ele não está tão baixo também não está tão alto talvez ele possa sair um pouco do normal mas agora a seguir vocês vão ver realmente qual é o que eu preciso confiar ou para poder tomar uma decisão o que eu preciso fazer só um segundo que falando tanto sexta-feira à noite realmente preciso de um pouco de ajuda tá bom meninas me conta como vocês estão aí temos aí 30 pessoas quero saber de onde que vocês são e se entenderam tudo até aqui entenderam alguma coisa dêem seus likes se entenderam dêem seus uau se não entenderam uma entendeu duas entenderam bom faltam só 26 3 4 estão entendendo também meninas aí estão já estão entendendo bem paula entendeu obrigado muito bem são caentano do sul está amando justamente hoje meu doutor me precisou que bom ótima explicação não luzmila está entendendo bom agora fico mais tranquilo com antimulineiro baixo ou adequado seria melhor qual desses óvulos com vitaminas a qualidade sim do leme um abraço para leme de interior não entendeu muito bem é muita informação sim patrícia sobretudo se você não está acostumada é muita informação mas pode assistir de novo hormônio antimuliriano ele nos ajuda a entender realmente se temos muitos e temos pouco mas depois vocês podem entender podem rever né se a maioria entendeu doutor julio não está me vendo não não te vejo eu só vejo tuas mensagens mas se alguém quiser fazer por exemplo a georgiana a graziella a lily a mari se quiser perguntar ao vivo eu posso convidar vocês para perguntar ao vivo graziella muito bem de sao paulo cláudia fez várias perguntas cláudia as vezes as perguntas não são do assunto não consigo responder tudo muito bem então vamos aqui agora concluindo com o que é importante para vocês considerar hormônio antimuleriano o que pode fazer com que meu hormônio antimuleriano mude primeiro o laboratório já falei para vocês que cada laboratório tem cada laboratório pode ter um kit diferente posso comparar laboratórios diferentes eu fiz um hormônio antimuleriano em 2015 e tem agora meu hormônio antimuleriano de 2018 mas um fiz no laboratório por exemplo fleuri e outro eu fiz no laboratório saving são comparáveis? não são comparáveis a ideia a ideia a ideia é ter sempre no mesmo laboratório porque eles vão utilizar sempre o mesmo kit a maioria das vezes depois depois eu respondo as perguntas de hormônio antimuleriano ok então podemos comparar laboratórios não não podemos comparar segundo existem mudanças na mesma paciente mudanças biológicas que não necessariamente indicam que aquilo é o meu por exemplo no trabalho neste trabalho que a gente fez não consegui desenhar tudo para vocês mas nesse trabalho dizia que por exemplo uma mulher a mesma mulher foram estudos de 40 mulheres que fizeram em meses seguidos ou no mesmo mês diferentes exames de hormônio antimuleriano ou seja o mesmo exame diferentes observações tiraram sangue em momentos diferentes e deu entre 1.5 e 2.5 por exemplo então eu tranquilamente posso ter um hormônio antimuleriano de 1.5 e depois se eu faço 15 dias depois pode dar até 2.5 então existe uma variabilidade muito grande existindo essa variabilidade muito grande eu não posso tomar o hormônio antimuleriano como uma verdade que não vai mudar não posso definir minha conduta só com um resultado de hormônio antimuleriano nem com 2 porque eu posso ter um hormônio antimuleriano muito baixo como por exemplo o hormônio antimuleriano de 0.9 aos 40 anos o qual é bastante esperado ter esse hormônio estou respondendo a tua pergunta Gabriela aos 40 anos o hormônio antimuleriano de 0.9 perto de 1 é muito esperado mas eu não posso não posso concluir se vai ter maiores ou menores chances o hormônio antimuleriano a única coisa que ele vai me dizer é se eu vou ter mais ou menos folículas tem muitos trabalhos tentando dizer se vai ter mais ou menos qualidade mas hoje não existe nenhum consenso que diga hormônio antimuleriano baixo não vai ter resultados ou não vai ter gravidez sobretudo no gravidez natural porque gravidez natural precisa de um único óvulo um só folículo um óvulo só e é só isso que vai precisar para engravidar e assim as mulheres conseguem engravidar tem um kit melhor que outro? não o mais importante é entender que você tem que fazer no mesmo lugar e que teu médico tem que estar tem que estar entendendo o que significa esse hormônio antimuleriano então quando você faz o que seria o ideal para vocês faço o meu hormônio antimuleriano no laboratório que o meu médico está acostumado por exemplo imagina que ele pensa no Fleury eu gosto do Fleury porque porque eu entendo muito os resultados deles estou acostumado com eles mas também entendo outros por exemplo e isto não é um problema do Brasil porque acabei de ver hoje uma paciente que mora nos Estados Unidos fez os exames lá veio aqui se consultar com a gente passou e ele diz Dr. Júlio em 2015 fiz um hormônio antimuleriano que estava 1.8 fiz agora mês passado está aqui estou com um hormônio antimuleriano de 3 e ela tem 40 anos então ela tem uma reserva ovariana acima do normal 3 vezes acima do normal mas cuidado será que esse hormônio antimuleriano fizemos uma estimulação ela teve muitos óvulos mas não teve 20 30 como uma mulher de 30 anos com um hormônio antimuleriano de 3 não foi assim então o hormônio antimuleriano é muito relativo ok FSH realmente nós não nós não vamos considerar para a reserva ovariana né sim o hormônio antimuleriano mas ele tem uma variabilidade muito grande não podemos assinar de que essa reserva é exatamente aquela porque o hormônio antimuleriano pode mudar inclusive de laboratórios se fizer duas amostras faz no mesmo laboratório medicamentos qual medicamento pode diminuir o hormônio antimuleriano se a gente usa mais de dois meses de anticoncepcional ele vai diminuir meu hormônio antimuleriano imagina que eu estou usando anticoncepcional de maneira constante desculpa que eu vou responder aqui então se eu uso anticoncepcional durante dois meses seguidos quando eu vou fazer o exame ele vai dar mais baixo do normal isto não quer dizer que se eu paro ele 15 dias depois ou um mês depois ele não tenha voltado ao normal mas no momento que eu estou usando o anticoncepcional esse pode ser menor do normal né então temos que considerar isto e depois aquelas mulheres que usam aquele suplemento que se chama DHEA para pacientes que tem baixa reserva ovariana o DHEA ele aumenta o DHEA aumenta o hormônio antimuleriano não temos trabalhos que digam que consegue aumentar é muito utilizado é muito utilizado o DHEA ele é muito utilizado para tentar aumentar o número de folículos mas não parece que o DHEA aumente testosterona DHEA parece que não aumenta a Mari diz que ela iria perguntar sobre o DHEA eu estava lendo a mente da Mari e é por isso que já falei disto muito bem então importante laboratório pode mudar né laboratório já falamos medicamentos hormônio antimuleriano DHEA testosterona hormônio o anticoncepcional ele diminui o DHEA e testosterona não aumentam aparentemente e as condutas eu posso tomar quais são as condutas na coenzima que tem se ela ajuda me perguntam aqui a coenzima que tem se ela ajuda se ela ajuda ajuda como um antioxidante mas não para aumentar o número de folículos né nem para melhorar o número de folículos aqui nem para melhorar o hormônio antimuleriano e para tomar conduta então condutas quando o hormônio antimuleriano está alto o que eu preciso procurar se eu tenho o hormônio antimuleriano alto meu médico vai ter que usar o hormônio antimuleriano mais folículos antrais mais o FSH então são os três os três fatores que nós vamos ter que ter para poder tomar condutas por que porque se nós tomamos só um desses podemos nos enganar e não necessariamente chegar e não necessariamente estar tomando a conduta correta desculpe aí que estava mexendo mas hormônio antimuleriano deve ser concluído com seu médico com avaliação de folículos antrais e também com FSH porque imagina que vocês têm um hormônio antimuleriano normal um FSH um contato de folículos antrais normais mas vocês estão começando seu ciclo e seu FSH está em 15 por exemplo cuidado FSH de 15 não corresponde com uma quantidade de folículos normais não corresponde com uma resposta normal será que não temos algum erro aí ou alguma mudança porque uma mulher ela pode produzir muito hormônio antimuleriano e não necessariamente produzir muitos folículos porque o exame é uma questão que tenta nos ajudar mas ele não é mais mais certeiro do que a clínica ou seja do que a realidade da paciente condutas positivas então quando temos um hormônio antimuleriano alto nós podemos evitar o que se chama o hiperestímulo que falamos antes então muito hormônio antimuleriano nos ajuda a evitar o hiperestímulo ovariano que são aqueles ter 20 30 folículos a paciente com complicações menos qualidade menos menos embriões que vão nos dar BBS e aí a gente põe em risco a saúde da paciente se temos um hormônio antimuleriano por exemplo de 4,5 5,5 6,7 8 e vamos estimular como se ela tivesse uma reserva normal essa paciente pode estar em risco então o hormônio antimuleriano quando está alto me serve para saber que tenho que tomar cuidado e quando ele está baixo o que eu preciso saber eu preciso prestar atenção confirmar isto confirmar talvez com um segundo hormônio antimuleriano ou com folículos antrais níveis de FSH se tudo coincide com uma baixa quantidade de folículos um hormônio antimuleriano baixo e um FSH alto eu não preciso repetir hormônio antimuleriano porque está tudo coincide então o que eu faria essa paciente precisa de um tratamento personalizado porque por mais que ela tenha uma estimulação com dosagens máximas com dosagens todos os dias de um dois três combinações de medicamentos provavelmente ela vai ter uma quantidade pequena de óvulos e nós temos que focar em que vamos personalizar o tratamento para essa paciente personalizar a maneira de cuidar dela para que para que ela não esteja por exemplo gastando em muitíssimo medicamento e vai ter talvez um dois três quatro óvulos em vez de ela investir em conseguir mais vezes ou mais meses e não perder por exemplo no excesso de medicamento mas seu médico vai conseguir dizer olha hormônio antimuleriano está baixo FSH está alto vejo realmente um dois folículos vamos personalizar e não vamos investir nesse tratamento que para mulheres que estão com reserva normal vamos por exemplo fazer mínima estimulação para este tipo de casos então para que serve sempre utilizando todos os dados clínicos hormônio antimuleriano folículo estimulante e folículos antrais nós vamos tomar as condutas posso tomar a conduta só com hormônio antimuleriano por exemplo uma mulher me perguntou doutor eu tenho hormônio antimuleriano de 0,9 tenho chances claro que tem chances mas isto eu não posso dizer só com um resultado esse resultado de 0,9 tranquilamente pode ser de 0,1 ou ela pode ter um folículo só e num momento tinha esse resultado porque os laboratórios mudam os níveis hormonais podem mudar também e por mais que eu tenha um hormônio antimulineiro de 0,4 não significa que eu terei muitos ou poucos folículos significa que não tenho tantos para estimular mas é meu médico e na tentativa que ele vai personalizar e sim não vou esperar ter 10 15 óvulos mas tenho que estar preparada para essa melhor maneira de encarar meu tratamento de fertilidade se eu já sei que meu hormônio antimuleriano é baixo e quando ele está normal quando ele está normal teu médico pode utilizar qualquer tipo de tratamento que o resultado provavelmente vai ser similar existe alguma vitamina ou medicamento que pode melhorar a qualidade dos óvulos vou aproveitar porque eu gosto muito dessa pergunta se existe alguma vitamina que possa melhorar a qualidade dos óvulos na verdade o que acontece com nossas vidas hoje acontece que nós consumimos comidas alimentos né ou seja todos nossos alimentos hoje a maioria das vezes não são os alimentos ideais é aquele refrigerante são aquelas bolachas é aquele pacotinho são aqueles croissant que está aí empacotado num plástico que tem 15 dias de validade aquele muffin tudo isso tem conservantes tem tóxicos tem um monte de coisas que estão fora do ideal todo tipo de medicamento que não é todo tipo de alimento que está fora dos naturais em geral não vai ser o ideal para gente hoje assim como vocês podem ver num vídeo que postei essa semana a alimentação mediterrânea que está de estilo mediterrâneo que está cheia de frutas naturais vegetais amêndoas todos os alimentos naturais e que são antioxidantes ou seja que ajudam a evitar tudo isto dessas contaminações que nós temos vai nos ajudar a que nossas células tenham um maior potencial então o que eu posso fazer existe algum medicamento sim vitaminas complementos vitamínicos porque hoje nós não conseguimos todas as vitaminas normais dos peixes não comemos suficientes frutas mas o ideal realmente é mudar nossos hábitos melhorar a alimentação complementar com vitaminas mas quando mais saudável seja nossa dieta vai ser melhor tá bom bom o hormônio do crescimento melhora a qualidade dos óvulos não sabemos Maíra existem trabalhos que falam que sim existem trabalhos que falam que não muda na prática alguns casos melhoram outros casos não vejo melhoras mas a melhora seria na qualidade e não na quantidade pessoal muito muito obrigado para vocês já levamos 53 minutos eu sempre falo que vou tentar ser o mais enxuto possível mas muito obrigado a todas fico muito feliz e aí me pergunta vitamina D na verdade funciona assim vocês tem que ter suplementos de vitaminas aqueles polivitamínicos nenhuma vitamina tem que estar fora do normal todas as vitaminas tem que estar no normal se a vitamina D está baixa eu preciso suplementos de vitamina se a vitamina só responde já respondi então todas as vitaminas tem que estar em níveis normais toda alimentação tem que estar em níveis normais quanto mais saudável for a sua alimentação melhor vai ser seu potencial desses óvulos muito obrigado a todos deixem aí seus likes deixem seus likes não esqueçam de compartilhar quem assistiu até aqui quem gostou dessa live vão lá na minha página coloquem aí aqui em cima acho que vai estar entrem aí na minha página deixem suas deixem suas cinco estrelas se vocês acharam que vale cinco estrelas deixem seus comentários é a maneira de vocês me ajudarem e de eu saber que vale a pena hoje compartilhar cada vez mais com vocês e que vocês entenderam hoje foi um tema difícil mas achei importante porque muitas mulheres vão acreditar de que seu FSH está muito ruim necessariamente é isto na prática muito muito obrigado meninas muito obrigado a todos tenham um ótimo final de semana tchau tchau obrigado por esses likes aí o que os dias tiveram um ótimo